Existe um grande espaço vazio em torno de nossa Terra, e mesmo que conseguíssemos acelerar velocidades mais ou menos iguais à da velocidade da luz, é altamente improvável que algum dia nós possamos alcançar exoplanetas distantes, e levando em consideração de que eles estejam abrigando formas de vida inteligentes. Mas, na realidade, não precisamos ir tão longe para descobrir outras formas de vida no universo. Alguns objetos bem próximos da Terra podem muito bem abrigar alguns organismos que conseguem evoluir em condições adversas, que consideraríamos os desafios desfavoráveis para a vida humana. E um desses lugares é Titã, a maior lua de Saturno. Em meio a uma superfície congelada, debaixo de seu gelo, um oceano profundo esconde alguns enigmas e mistérios sobre a existência de vida. Eu sou o Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos descobrir o que se esconde nos oceanos de Titã. Vamos nessa! A importância da água do planeta é de tamanha proporção, visto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra, além de fazer parte de inúmeras atividades dos seres humanos. Estudos indicam que a água foi um dos principais componentes para que a vida na Terra há milhões de anos atrás pudesse se desenvolver. Além da Terra, Titã é o único corpo celeste no sistema solar com líquido em sua superfície. Mas ao contrário de nossa Terra, este líquido não é água, mas sim uma mistura de hidrocarbonetos líquidos, como o etano e metano, devido às temperaturas extremamente baixas e altas pressões na superfície de Titã. Na Terra hoje, é a própria vida que renova o suprimento de metano. O metano é um subproduto do metabolismo de muitos organismos. Então, a presença deste gás na Lua de Saturno poderia indicar que micro-organismos vivem neste ambiente hostil. Os lagos em Titã foram vistos pela primeira vez em imagens de radar que foram transmitidos de volta pela Cassini em 21 de julho de 2006. Dois anos antes da sonda Cassini enviar esses dados para nós, em 2004, a sonda voou logo acima de Titã, enquanto disparava o radar em sua superfície. Ela coletava dados sobre a profundidade dos lagos na superfície da Lua. Para descobrir a profundidade de um lago, em teoria, a Cassini poderia medir quando o radar atingiu a superfície do lago, e depois bateu no fundo e refletiu de volta para a sonda. Mas quando a Cassini tentou isso no maior lago de Titã, seu radar nunca chegou ao fundo. O lago, chamado Kraken Mare, era muito profundo para que o radar da sonda alcançasse o fundo do lago. Mas, analisando os dados que a Cassini coletou de corpos líquidos mais rasos, os pesquisadores conseguiram estimar a profundidade do lago Kraken. Estima-se que a profundidade seja de pelo menos 300 metros, podendo ser ainda mais profundo. Graças a várias imagens que a sonda Cassini fez da superfície de Titã entre 2004 a 2017, os cientistas foram capazes de mapear com sucesso toda a superfície desta Lua em detalhes nítidos. A análise dos relevos e suas características revelou que os mesmos processos da formação de componentes em sua superfície é quase que idêntico à da Terra. Titã é cerca de duas vezes e meia menor que a Terra e é uma das únicas luas do sistema solar com uma atmosfera substancial, composta de 98% de nitrogênio e 2% de metano. Isso também significa que tem paisagens impressionantes moldadas pelo clima e pelas chuvas. O vapor subindo dos lagos se condensa e cai novamente como chuva. A chuva alimenta os rios que esculpem os vales. Como resultado, a superfície de Titã não é só coberto por lagos, mas também mares, rios e baias. O lago Kraken recebeu esse nome em homenagem à lendária criatura da mitologia nórdica, o Kraken, um gigantesco polvo que dominava os mares nórdicos, e que segundo histórias poderia ter um tamanho de uma pequena ilha, ou cerca de 1500 metros de tamanho. Esse nome realmente faz sentido para o maior lago em Titã, já que ele possui uma extensão de 500 mil quilômetros quadrados. Em Titã, grande parte dos lagos recebem nomes de criaturas marinhas dos mitos e da literatura, como Krakenmer, Nijémer e Pungamer. Existem também dunas no Equador de Titã, o que explica o fato do clima nessa área ser mais seco. Essas áreas representam 17% da superfície total desta Lua, com montanhas e labirintos formando 14% e 1,2% respectivamente. Quanto às montanhas, elas se estendem por vastas extensões, ou alturas que atingem vários quilômetros. Titã não é um lugar agradável para a vida? O ar de Titã não tem nenhum oxigênio e é muito mais frio do que em qualquer lugar da Terra. É muito frio para a existência de água líquida. A superfície de Titã está a 180 graus negativos. Porém, mesmo nessas condições, existe a possibilidade de haver um oceano subterrâneo de água líquida e de proporções impressionantes debaixo do gelo em Titã. A teoria diz que os efeitos de maré de Saturno, ou seja, a gravidade que ele exerce sobre Titã, poderia fazer o núcleo da Lua esquentar, e uma temperatura alta o suficiente pode ser sustentada para que a água líquida seja formada abaixo da superfície da Lua. Acredita-se que o oceano subterrâneo contenha uma quantidade considerável de amônio, que atua como um anticongelante, diminuindo assim o ponto de congelamento da água. Junto com a alta pressão na superfície de Titã, isso pode dar uma condição favorável para um oceano subterrâneo. Este oceano pode ser tão profundo quanto aproximadamente 100 quilômetros de profundidade, com suas águas ricas em vários tipos de sais minerais, como sódio, potássio e enxofre. Mesmo que pudesse existir algum monstro marinho lá embaixo, provavelmente não poderíamos vê-lo, porque é muito escuro. Espera, você viu isso? Bem ali no canto. Acho que não foi nada. Deve ser minha imaginação. Ok, talvez não encontraremos nada por aqui. Pelo menos por agora. Vamos voltar para a superfície. Existem algumas teorias alternativas sobre a vida neste satélite. Os organismos por aqui poderiam viver de hidrogênio em vez de oxigênio e produzir metano em vez de carbono. Eles podem usar acetileno em vez de açúcar como fonte de energia. Como poderíamos descobrir se tais criaturas governam este mundo? Existem propostas para enviar sondas robóticas para Titã até 2027. A espaçonave Dragonfly será responsável por investigar ainda mais a superfície de Titã. E quem sabe, essa missão seja destinada a revelar algo ainda mais fascinante do que nós já encontramos. Vamos continuar avançando e descobrir mais sobre a existência de vida sob a superfície da maior lua de Saturno. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então já sabe, deixe o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por ter assistido.